Atenção, essa nova lei não diminui o valor do salário recebido pelo BPC, benefício de prestação continuada. Não altera em nada o valor do benefício, que continua sendo de R$ 998. O que altera é o limite para recebimento do benefício de prestação continuada BPC, que é pago a idosos com mais de 65 anos e deficientes de baixa renda. O projeto de lei do Senado PLS 374-2018, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, aumenta o limite da renda familiar per capita dos atuais 1 quarto do salário mínimo, R$ 249,50, para três quintos do piso, R$ 598,80. Ou seja, a família que os seus integrantes tinham de renda por pessoa mais de R$ 249,50, não poderia solicitar o BPC. Isso foi alterado. Agora, famílias cujos integrantes ganham até R$ 598,80 por pessoa, podem solicitar o BPC. Essa mudança é boa, pois mais famílias podem pedir o BPC. Estamos informando isso porque muitas pessoas estão nos ligando perguntando se o valor do BPC vai diminuir. Isso não vai acontecer. É uma mudança para a solicitação do BPC. Pessoas que tenham renda de até R$ 598,80 agora podem solicitar o BPC. Isso se atender a todos os outros requisitos. Abraço, Walter Júnior. E aí O . . .